Semana da Salvação da Família Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Bom, que Deus abençoe a todos. Eu tenho aqui comigo a minha esposa, que estará conosco também orando, pedindo a Deus pela família. E eu estava meditando em um versículo da Palavra de Deus, exatamente em Atos, quando Paulo e Silas disseram ao carcereiro esta palavra. Olha só o que diz. Diz assim, E eles disseram, Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A primeira coisa que eles disseram ao carcereiro foi isso. Em seguida diz, Falando do carcereiro. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Atos 16, versículo 31 ao 34. Então, o que me chamou a atenção nesse versículo? Olha só. O que o Espírito Santo nos mostra com isso? Que mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo havendo sido maltratado, a preocupação de Paulo e Silas era com a alma daquele carcereiro e da família. Essa deve ser a nossa preocupação. Primeiro, com a nossa alma, com a nossa salvação, a salvação pessoal. Ele é bem claro quando diz, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E foi o que aconteceu nesse episódio. Agora, o que veio na minha mente é essa palavra preocupação. Quantas são as pessoas que estão preocupadas com o marido, com a esposa, com os filhos? E, às vezes, essa preocupação faz a pessoa tomar decisões precipitadas, decisões incorretas, ao invés de confiar em Deus. Não é verdade? E essa falta de confiança faz com que o sentimento entre e a fé fica no lado. E a pessoa acaba assim, nem se salvando e nem salvando a sua família. Por conta da preocupação. Da preocupação, porque entra o sentimento. E Deus não trabalha com o sentimento, né? Deus trabalha com a fé. E a fé que Ele está pedindo, como o Paulo falou, é que a gente creia. Crê que, primeiro, Jesus veio para nos salvar e depois salvar os nossos. E foi isso que aconteceu exatamente nesse episódio. Quer dizer, a nossa preocupação tem que ser essa. De repente, você está cheio de preocupações. Mas preocupações que, muitas das vezes, você toma decisões precipitadas. Mas quando você age a fé, como a Aureli disse, a fé sem sentimento. A fé que não tem nada a ver com o sentimento. A fé viva, no Deus vivo, na palavra de Deus, o milagre acontece. Então, nós vamos unir a nossa fé aqui agora e vamos clamar. Vamos invocar a Deus. Os nomes já estão aqui no azeite. E nós vamos clamar juntos para que Deus se manifeste na sua família. Vamos falar com Deus. E agora, a oração da meia-noite, na Semana da Salvação da Família. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui hoje, Senhor, reunidos, meu Pai, para pedir em favor de todas as pessoas que unem a fé conosco, Senhor. Meu Deus, há tantos agora, meu Pai, chorando, meu Deus, clamando, meu Deus, pela dor de ver o sofrimento, meu Pai, de um filho, de um marido, de uma esposa. Oh, meu Deus, só o Senhor sabe a dor que essa pessoa está carregando dentro dela, meu Deus. Anos e anos de lutas, meu Pai. E até agora, por causa de um sentimento, ela não foi atendida. Mas hoje, meu Pai, ela lança fora esse sentimento e ela decide crer com fé, com verdade e confiança na Tua Palavra, Senhor. E o milagre começa a acontecer. Oh, meu Pai, os nomes que estão envolvidos nesse azeite. Cada pessoa, meu Pai, que com lágrimas, meu Pai, esse familiar colocou o nome dela, Senhor, seja agora visitada, seja alcançada, meu Deus. Esteja ela onde estiver, num hospital, num leito de dor, num presídio, não importa, meu Deus, visita. Porque o Senhor pode ir até onde eles estão, meu Pai, e mudar a vida deles em nome de Jesus. Meu Deus, e nós colocamos agora, diante de Ti, todas as preocupações, meu Pai. A preocupação dessa mãe com o filho que está nas drogas, com a filha na prostituição. A preocupação dessa esposa, que o marido, meu Pai, está frio com ela, ou talvez foi embora de casa com outra mulher. A preocupação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Meu Deus, quando Paulo e Silas estavam ali detidos, encarcerados, sofrendo, machucados, maltratados. Eles tiveram uma preocupação, que foi a alma daquele carcereiro e da sua família. Meu Deus, e esta é a nossa fé. Então agora, meu Pai, nós colocamos as nossas preocupações no Teu altar. E agora, clamamos pela alma da nossa família. A alma da família dos obreiros, dos evangelistas, dos jovens, dos membros, dos pastores. Sim, meu Pai, nós clamamos pela alma. Clamamos agora, meu Pai. Assim como este azeite envolve estes nomes, o Teu Espírito envolve cada pessoa. Aonde quer que ela esteja, meu Pai. Agora, o Teu Espírito faz o milagre. É isso que nós determinamos. O Senhor disse na Tua Palavra, que o que duas ou três pessoas se colocassem de acordo na terra, o Senhor estaria de acordo no céu. Então nós estamos de acordo agora. Nós ligamos aqui na terra. Nós concordamos aqui na terra. E que o Senhor esteja de acordo aí nos céus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, salva a nossa família. Salva a nossa casa. Salva o nosso lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. E que assim seja. Graças a Deus. Essa é a nossa fé. Olha, quando nós cremos, quando nós depositamos todas as nossas preocupações no altar. No altar, Deus age. E é isso que tem acontecido na nossa vida, na nossa família e vai acontecer na sua. Creia. Creia. Em breve você vai contar o seu testemunho. Aquilo que o Espírito Santo fez. Porque a fé faz isso, né? Mas, inclusive, eu tenho testemunho, né? Às vezes as pessoas pensam, pastor, esposa de pastor, não tem testemunho. Mas, no primeiro dia da oração, eu tinha o meu pai no hospital há mais de um mês. Na UTI, né? Passamos e eu clamando a Deus. E no primeiro dia, Deus me respondeu. Dessa semana. Dessa semana. No primeiro dia de oração. No outro dia, meu pai teve alta. Está em casa e está bem. Está vendo? Todos nós passamos lutas. Pastor, esposa, bispo, obreiro. Agora, a fé está aí. Essa semana da salvação da família é para isso. Amanhã, estaremos de volta com o bispo Gonçalves na oração pela família. Tá bom? Então, eu tenho certeza que Deus fará o milagre acontecer na sua vida e na sua casa. Não, eu tenho certeza que Deus fará o milagre acontecer na sua vida.